Ela botou o GPS, dentro, dentro da xaxa É o blocador, magnata na fonte Voa, voa adaptado É mais uma em, pleitinho faz Scam, a bebê é o da IT LW do barão, eita Tubarão, é o sem pano Tu é pilantra, eu sou bandido, então para de guardar Deu meia noite, ela ligou, peraí do me rastrear Deixei ela lá em casa, imitarei de silvê E várias gramas do skunk, tu viaja que eu sei O meu vulcão tá gerando lá na pomba do apetério Brota, brota a mãezinha, codizando já é certo A cento metros você chegará no meu vulcão da bomba Ela botou o GPS, dentro, dentro da xaxa Ela botou o GPS, dentro da xaxa Tem calma aí, piranha, meu pau tá calculando a roda Tem calma aí, piranha, meu pau tá calculando a roda Ela, ela quer o funk do bem, ela quer o poc do mal Ela quer o funk do bem, ela quer o poc do mal Vem por cima, e trava a bucetinha no meu pau Vem por cima, e trava a bucetinha no meu pau Chegando no destino é sequência de tiripó Chegando no destino é sequência de tiripó Tiripó, 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 tiripó Tava em piranha, meu pau tá calculando a roda Mago no beat Só lança hit, cachorro Mais uma que explodiu DJ William Até forma, meu DJ Tu é pilantra, eu sou bandido, então para de cargar Deu meia noite, ela ligou Quero é dormir, rastrear Deixei ela lá em casa, imitarei de Silvê Várias gramas do skunk, tu viaja que eu sei O meu vulcão tá gerando lá na curva do abertério Brota, brota, mãezinha, curdizando, já é certo A duzentos metros você chegará no vulcão da bomba Ela botou o GPS, dentro, dentro da xaxã Ela botou o GPS, dentro da xaxã Tem calma aí, piranha, meu pau tá calculando a roda Tem calma aí, piranha, meu pau tá calculando a roda Ela, ela quer o funk do bem, ela quer o poc do mal Ela quer o funk do bem, ela quer o poc do mal Vem por cima, e trava a bucetinha no meu pau Vem por cima, e trava a bucetinha no meu pau Chegando no destino é sequência de tiripó Chegando no destino é sequência de tiripó Tiripó, 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 tiripó Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a roda Mago no beat Só lança hit, cachorro Mais uma que explodiu Inscreva-se, canal DJ Ouilha A mídia do momento